Vamos lá que tem bastante coisa para falar sobre a DC, em confirmação de diretor praticamente, temos informações envolvendo também a classificação metária de Coringa 2 e ao mesmo tempo Batman vai aparecer na animação Invincible, olhem aí. Sejam bem-vindos a cavela no morcego e não vamos enrolar aqui, vamos para as notícias, tem muita coisa interessante hein pessoal, mas como sempre não esqueça de dar aquele bom e velho joinha aqui, aperta o curtidinho, compartilha o vídeo e como se inscreva se você é novo ou nova, sempre vídeos aqui para deixar você bem informado sobre o universo do Batman e sobre a DC. Vamos começar com a maior notícia que teve ontem então nas redes sociais que foi a praticamente confirmação aí do Craig Gillespie como diretor do filme da Supergirl, tal como a gente está vendo aqui, foi divulgado pelo Deadline em primeiro momento, depois os outros sites também divulgaram, Hollywood Reporter, Variety, etc. Lembrando que a gente já tem a confirmação da atriz principal, a Millie O'Cook, vai viver então a personagem, possivelmente ela pode ter uma pontinha no filme do Superman, por mais que o James Gunn despistou aí essa informação. A produção também já tinha roteirista que era Ana Nogueira, que possivelmente o roteiro já está pronto, o James Gunn chegou a elogiar o roteiro, então já estava praticamente feito o trabalho. Ana Nogueira que também vai fazer o roteiro do filme dos Titãs. E agora então a gente confirma, ou na verdade a gente vê as negociações aí avançarem envolvendo então o Craig Gillespie para dirigir esta produção. Aqui gerou uma certa controvérsia entre os fãs da DC, tendo em vista que a galera queria que fosse uma diretora dirigindo o filme, tendo em vista que nós temos uma protagonista mulher. Pelo menos eu vi alguns comentários nas redes sociais, mas não foi uma coisa que inflou tanto assim. Até porque o Craig é um diretor muito bom, ele dirigiu já duas produções que nós tínhamos, protagonistas mulher. Uma que envolve uma biografia que era da Tonya, que nós tínhamos até a Margot Robbie sendo a atriz principal do trabalho, ela concorreu com a melhor atriz no Oscar. E depois ele dirigiu outro filme importante que foi Cruella, lá da Disney, que nós tínhamos a Emma Stone vivendo a personagem principal. Era uma prequel envolvendo lá Cruella nos filmes do 101 Dálmatas. Então é um cara que já está versado em trabalhar bem essas personagens femininas. Então não é uma escolha que seria um tanto quanto bizarra você colocar para o filme da Supergirl. Um filme que com certeza vai ser muito importante para você conseguir colar todas as pontas envolvendo o universo DC. Até porque conforme a notícia do Deadline, o filme da Supergirl realmente é o próximo filme depois do Superman. Podendo começar as suas filmagens no final do ano, no quarto trimestre. Então a galera da DC já está bem adiantada envolvendo o filme da cara. Depois do filme do Superman, essa produção mais adiantada do DCU, envolvendo o filme especificamente, porque você tem as séries também. Eu diria que tem chance, inclusive, desse filme, quem sabe, né, se tudo correr bem aí, estrear no final de 2025, mas acho que na verdade ele deve ficar para 2026. É aquela coisa que a gente estava falando anteriormente, o núcleo do Superman da Supergirl, o núcleo do Homem de Aço, é que vai ser mais bem sedimentado no começo. Depois vai vir os outros personagens. Até a gente já pode pensar em qual o próximo filme do universo DC do James Gripter Cephal vai acabar sendo rodado. Será que vai ser o Autorte? Tem vezes que nós temos a Engenheira em Superman. Será que o Monstro Pântano, já que tem o James Mangold que vai roteirizar e dirigir o filme? Eu já vi alguns comentários arriscando quem sabe o Autorte ou mesmo o filme do Batman. Eu ainda acho que o Batman vai ficar um pouco para depois aí. Mas eu chutarei que nos filmes o próximo seria o Autorte mesmo. Já tem uma personagem, uma atriz confirmada lá. Você já deixa uma pontinha no filme do Superman para trabalhar a equipe. A não ser que não estejam conseguindo contratar um diretor, um roteirista, que é o ponto principal, né. Se não tiver os dois, o filme não vai para frente, obviamente. Então talvez esse seja o grande problema. Mas o James Gunn até reafirmou recentemente que, enquanto não tiver um roteiro que eles aprovem, que eles gostem bastante, eles não vão dar luz verde para os filmes da DC. Então depende muito do bom roteiro que esteja sendo feito. Vai que o roteiro da Ana Nogueira, dos Titãs, acaba sendo um bom roteiro e eles passem a produção na frente de todo mundo. Eu ainda acho que talvez cronologicamente não faria muito sentido colocar o Titã já de cara. Mas nunca se sabe. Eu chutarei que realmente o Althort é o próximo filme depois, então, do Lúvio do Homem de Aço. Mas em relação a nossa notícia aqui, eu acredito que seja uma boa confirmação. Caso vai para frente a negociação, que tem muita chance de dar certo, eu realmente acho que o Craig pode ser um bom diretor para esta produção da Supergirl. E a próxima notícia que a gente vai discutir aqui é Joker Fully Ado, ou Coringa Delírio A2. Nos comentários do vídeo que eu falei sobre o título nacional, a galera deu várias contribuições em referente à tradução, sob significado, inclusive, técnico da palavra ou do título, especificamente. Eu achei bem bacana dar uma conferida nos comentários lá deste vídeo. Mas tivemos algumas imagens novas reveladas, ou na verdade, novas imagens sendo reenviadas, agora completas. Eu lembro que o Todd Phillips tinha já mandado essa imagem para o público, publicado no seu Instagram, com o Arlequina e o Coringa dançando, dentro desse telhado que era meio cenográfico. Agora nós temos a imagem completa, onde você vê a lua gigante, e você vê que está bem falso, entre aspas, aqui, esse fundo. Obviamente que deve ser um momento onde a gente vê a Arlequina idealizando alguma coisa. Possivelmente é um momento que se passa dentro da cabeça da personagem, por isso que está nesse aspecto aqui. Eu postei essa imagem no Twitter, e eu tive, literalmente, mais de 300 retweets, onde a galera fazia comparação com a palavra cantada lá, aquela sketch envolvendo o rato. E realmente parece um pouco, né? Será que o Brasil aí está sendo a referência para a criação envolvendo o Coringa Deliria 2? Poderia ser, mas ficou bonito essa imagem. Essa aqui, inclusive, foi a base para a construção do pôster que a gente viu. Muitas pessoas suspeitaram que era inteligência artificial, coisa nesse sentido. Mas não, era, na verdade, uma photoshopada envolvendo essa imagem especificamente. Talvez teria sido bom colocar essa imagem como pôster mesmo, né? Funciona bem, talvez melhor que aquela. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu também não achei ruim o pôster anterior. E essa imagem ficou bacana, estou esperando para ver como é que vai ser a construção desse momento junto ao trabalho. Mas uma das confirmações que nós tivemos ontem foi o fato, então, que o filme vai ser, de novo, Raider R, né? O filme para maiores de 17 anos nos Estados Unidos. Esse filme acabou pegando essa classificação porque ele tem uma violência pesada, ao mesmo tempo, uma breve aparição de nudez frontal, nudez total até. Quem será que vai aparecer pelado? Não necessariamente vai ser o Joaquin Phoenix ou a Lady Gaga, mas sim pode ser um figurante aparecendo, alguém dentro da Zilarka. Esse é o momento propício para aparecer alguma pessoa pelada por lá. Mas aí a gente confirma que realmente o filme vai ter um pouco mais de violência. Pode ser a mesma violência do primeiro filme, tendo em vista aqui de novo. O Coringa, de 2019, foi um filme para maiores de 18 anos. Inclusive, por enquanto, continua sendo o filme Raider R com a maior bilheteria nos Estados Unidos. O filme bilionário. Os humores que apareceram anteriormente diziam que realmente o filme é bem violento, tendo bastante violência por parte da personagem da Arlequina, da Lady Gaga. Seria uma figura que cometeria altas atrocidades dentro do trabalho. Então pode ser que a gente veja uma coisa mais intensa com a figura da Lady Gaga. Lembrando que tem aquela teoria envolvendo o fato que a gente pode ter um pouco de inspiração da Arlequina do Batman até o Teio. Uma Arlequina que é extremamente violenta e que influencia bastante o Coringa a ser violento. A gente pode ter uma personagem aqui que seja pior que o nosso protagonista no filme anterior. Enfim, não esperava menos Raider R, a classificação que a gente imaginava que esse filme pegaria, pelo menos lá fora. No Brasil, o primeiro filme pegou classificação em etária de 16 anos, para maiores de 16 anos. Pode ser que o caminho continue o mesmo, né? Será que teremos aí momentos intensos, musicais, inclusive envolvendo a Arlequina com suas matanças durante Joker for Liadu ou Coringa Delirida 2? Será que a galera vai protestar nas redes sociais falando vai morrer gente? Olha lá. E para fechar as informações, nós tivemos um pequeno rumor barra spoiler envolvendo a animação do Invincible, que está aí sendo exibida dentro do Prime Video. As especulações dos fãs envolvendo essa segunda temporada de Invincible destacavam que a gente poderia ter a aparição do Homem-Aranha, tendo em vista que o nosso protagonista dessa animação, em determinado momento, quando ele viaja por várias dimensões, ele encontra então o Peter Parker enfrentando o Dr. Octopus. Então muita gente estava acreditando que no final da temporada poderia ter a aparição desse personagem lá, da Marvel. Parece que vazou uma imagenzinha pequena do que poderia ser um Homem-Aranha aparecendo por lá. A galera não está acreditando muito que realmente o Peter vai aparecer. Entretanto, segundo o Insider My Time to Shine, Hello, foi destacado que o Batman também vai aparecer nesse final de temporada. Isso porque durante então essa viagem entre dimensões que o Invincible faz, ele acaba indo para o universo DC e encontra o Batman também. Esse aqui é o pequeno quadro que aparece no encontro dele com o Homem-Morcego. Ele até tira um sarro do fato do Batman ser o Homem-Morcego mesmo em coisa nesse sentido. Pode ser que a gente tenha essa breve aparição realmente do Homem-Morcego. Não foi confirmado. A informação veio de um Insider, mas pode ser que apareça um frame, alguns quadros, com o Batman só com a luvinha dele com esse sentido. E não necessariamente a aparição do Homem-Morcego. Ou pode ter a aparição do Homem-Morcego, mas numa versão satírica com esse sentido. Poderia ser nesse aspecto. E até legal esse crossover, entre aspas, que o Invincible faz, porque ele vai em outras terras também. Ele encontra, por exemplo, o universo de The Walking Dead, dos mortos-vivos. É bem legal esse momento. Então, vamos ver no final de temporada se realmente a gente pode ter a participação do nosso querido Homem-Morcego nessa animação. Eu assisti toda a primeira temporada. Comecei a assistir a segunda temporada, mas estou precisando me atualizar. Então, vou dar um gás aí para a gente conseguir ver se realmente teremos essa participação especial. Tanto do Homem-Aranha quanto do Batman. Seria, de certa maneira, um evento. Vamos conferir. Mas feitas as atualizações, o que você acha? Concorda com a contratação do diretor de Supergirl? Acho que o filme do Coringa vai ser violento? Bem como o Batman vai aparecer na segunda temporada de Invincible? Traga o seu comentário aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal. Como os meus comentários envolvendo, então, o título nacional, bem como o pôster divulgado de Coringa 2. Deixa o bom e velho emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.